Há 17 anos atrás, o furacão Katrina devastou Nova Orleans. E mesmo que a gente imagine o quanto as pessoas sofreram nesse desastre natural, ainda é difícil se colocar no lugar dessas pessoas e sentir o mesmo que elas sentiram. Mas agora, na minissérie de 8 episódios do Apple TV+, 5 dias no Hospital Memorial, a gente sente na pele tudo que aqueles sobreviventes sentiram. E também sentimos o terror das pessoas que ficaram ilhadas dentro do Memorial. Porque olha, as coisas que aconteceram antes do resgate de cada um deles, foi assim, bem complicado. Vamos falar sobre essa minissérie no vídeo de hoje? É uma minissérie que vai te deixar tenso, chocado, uma minissérie que vai te deixar emocionado? Muitas emoções em uma única minissérie, então se prepara, porque olha, lá vem a história. Mas antes de continuar o vídeo, não se esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. E segue aqui pra mais conteúdos de séries de filmes. E claro, não esquece de comentar lá embaixo a sua opinião, se você já assistiu, ou se você ainda não assistiu, se você pretende assistir. Quero muito saber o que você tem a dizer, coloca lá embaixo. Essa série usou de base o livro 5 dias no Hospital Memorial, que não foca tanto no furacão Katrina, mas foca muito ali nos dias que sucederam o furacão. Também conhecido como 5 fatídicos dias que os pacientes e também os médicos, e também o corpo de enfermagem, passaram ali por momentos inimagináveis. Durante os 5 primeiros episódios, nós vemos ali cada um dos dias que a equipe médica e os pacientes passaram no hospital. Os 3 primeiros episódios são ali frenéticos, até mesmo esperançosos. A gente tem cenas ali bem intensas, como por exemplo, aquela da passarela quase caindo, ou até mesmo a da transferência dos pacientes de uma ala do hospital pra outra. Também temos ali a administração do hospital tentando preparar algum plano de controle de crise pra tal inundação que tava ali tomando os primeiros andares do hospital. E isso era uma coisa que eles já deveriam ter feito antes, né? Esse controle aí de inundação tá numa nova hospital, mas eles não fizeram, estavam despreparados. E ó, o terceiro episódio ali, é tanta merda acontecendo envolvendo isso que você fica ali abismado. Enfim, o começo da minissérie é bem intenso, você não tem um minuto pra respirar. E depois disso, a gente tem mais ali 3 episódios que começam a mostrar um pouco mais o lado dramático dessa série. Já que tudo é mais denso, mais tocante, tem umas cenas ali que vocês vão ver que o que pode dar errado, vai dar errado. E a partir do momento que dá errado, olha, você vai ficar com os olhos marejados, você vai ficar muito chateado por algumas coisas que vão acontecer. A comida começou a acabar, a energia também acabou, parte do hospital tava inundada, e todos estavam ali derretendo com calor insuportável. Sendo que muitos pacientes precisavam de cuidados médicos mais regulares, E a atual situação do hospital tava tão complicada que tudo tava se tornando mais limitado. Então, as pessoas que precisavam de um cuidado mais intensivo não estavam tendo. E essas pessoas que precisavam de um cuidado especial eram os pacientes do Life Care, uma ala do hospital terceirizada que cuidava de pacientes paliativos. Era a única ala do hospital ali que as pessoas olhavam com olhos diferentes. Por quê? Porque os pacientes que estavam ali eram pacientes que muito provavelmente não iam sobreviver, pacientes que, se acontecesse uma parada cardíaca, eles não queriam que fossem reanimados. Então, eram os pacientes que seriam o último caso de salvamento. Então, todos os outros ali que estavam saudáveis seriam resgatados primeiro. E se ali sobrasse um lugarzinho, os Life Care seriam retirados. E vamos ser sinceros, né? Você salvaria ali uma pessoa que pode melhorar, que pode se tornar saudável de novo? Ou você salvaria uma pessoa do Life Care que realmente tá ali com o pezinho na cola já? Então, eu acho que tava certo assim, sabe? Mas, quem sou eu pra falar, né? Eu não desvalido o pessoal do Life Care. Eles são ainda pacientes, eles são seres humanos. Os médicos e os enfermeiros estavam lutando até o final pra conseguir dar conforto pra eles. Então, assim, todo mundo tava tentando fazer com que os pacientes do Life Care tivessem conforto aí enquanto tudo isso de doido tava acontecendo. E nesse ponto, chegamos na doutora Anna Poe, vivida perfeitamente pela Vera Farmiga. A doutora Poe, no primeiro dia ali que aconteceu todo o caos, ela não precisava ficar no hospital. Não era o dia dela de plantão, mas mesmo assim ela decidiu ficar e ajudar. E ela poderia ter saído a qualquer momento, porque realmente não era trabalho dela. Mas ela lutou ali pra fazer com que os pacientes tivessem comodidade. Ela fez de tudo ali, ela se virou nos 30 pra cuidar de todos. E no final das contas, a maioria das pessoas se virou contra ela. Já que depois ali da água baixar, todos os médicos saíram do hospital e 45 corpos foram encontrados lá. E esse número era muito alto, considerando que menos gente morreu fora do hospital. E à medida que a série avança, uma investigação da polícia indica que 23 dos pacientes mortos tinham morfina emidazolam ali nos seus organismos. Deixando claro que eles não morreram de causas naturais. E alguns dos familiares desses tais pacientes que morreram de causas não naturais processaram a doutora Poe. Isso também fez com que a polícia centrasse a investigação nela e colocasse um alvo nas costas dela, porque todo mundo tava querendo arranjar um culpado. E ela, como era ali a pessoa que tava coordenando a maioria das coisas, acabou se tornando a principal suspeita de matar. Ela matou? Sim. Mas ela matou porque ela falou Ai, eu vou matar todos. Ah, tô fazendo maldade. Não. Ela tava com o olhar realmente de Vou ajudar essas pessoas, mesmo que a ajuda seja mandar elas pro céu. E eu fiquei super chateado com tudo que aconteceu com a Ana Paul, porque ela não teve um minuto de paz depois do Katrina. A vida dela se tornou um caos. Ela tentou ajudar as pessoas lá dentro. E quanto mais ela mostrava que ela tentava ajudar, mais as pessoas perseguiam ela. Então, imagina, ela não deve nem ter dormido. É, teve processo nas costas dela, ela foi presa. Muita coisa foi acontecendo ali. E, gente, eu fiquei com dó dela. Mas vamos direto ao ponto. É bem difícil não se emocionar com essa série. Eu mesmo me emocionei em vários momentos. As imagens apresentadas aqui são uma mistura de filmagens reais com filmagens de estúdio. E essa junção faz com que a gente sinta muito desespero das pessoas. A gente sinta muito tudo que aconteceu no ambiente, como foi essa tal inundação, como que as pessoas ali tentaram se salvar. Sendo que a série ainda traz um debate legal, colocado ali nas entrelinhas, em um dos episódios mais específicos, sobre o governo do George Bush. Que foi o governo que tava ali comandando os Estados Unidos na mesma época. E eles ali, gente, cagaram pra toda a situação. E também, os grandes chefões dos hospitais, que no caso era o Memorial e também do Life Care, eles também não estavam nem aí pro que tava acontecendo. Por mais que as pessoas que estavam trabalhando ali no hospital sempre tentassem se comunicar, falar, Gente, manda ajuda, transferiza aí um helicóptero, alguma coisa, blá blá blá, pra ajudar a gente. Eles faziam tudo na base ali da lerdeza. Tipo, como assim, Ah, são só pessoas. Cinco dias ali presos. Não é nada. Ninguém tava tentando muito salvar aquelas pessoas. E daí entra a grande pergunta. E esses grandes magnatas? E essas grandes empresas? Será que eles foram responsabilizados por tudo isso? Será que eles foram responsabilizados pela omissão de socorro? Eu diria que aquilo é uma omissão de socorro. Você não mandar ninguém pra ajudá-lo e sua equipe. Será que eles foram responsabilizados pela essa falta aí de gestão? De não saber o que fazer nessa situação? A resposta é não. Eles não foram responsabilizados. E a culpa caiu em cima do corpo médico, dos enfermeiros, da doutora na pol. Todo o corpo médico do Memorial tava fazendo de tudo pra evacuar os pacientes. Mesmo com a situação sendo realmente perigosa. A gente via ali que eles tiveram pouca ajuda externa pra fazer o que eles fizeram. Eles tiveram que subir até um L ponto altíssimo pra colocar os pacientes em alguns helicópteros. Principalmente helicópteros da guarda costeira. Eles também tiveram que subir com estufas de recém-nascidos. Pacientes encadeirados, pacientes encamados. Esse corpo médico não usa capa, mas eles são super-heróis. Eles salvaram várias vidas. E eu fiquei muito feliz porque a série imprime muito bem isso na tela. Eles deixam bem claro todos esses atos heróicos que o corpo médico fez pra tentar salvar os pacientes. Até a última gota ali de suor pingou da cabeça deles e eles estavam ali ralando todos os dias fazendo o que eles deveriam fazer que era o trabalho deles. E assim, gente, eles fizeram até mais do que o trabalho deles pra vocês terem ideia. Todo o julgamento apresentado nos três últimos episódios mostra o quão canalha foi o sistema judicial americano naquela época porque eles queriam arranjar um culpado. Então o que eles fizeram? Vamos culpar o corpo médico que tava trabalhando fazendo ali uma coisa que nem era obrigação deles mas vamos jogar a culpa nas costas deles, né? E isso me deixa extremamente puto da vida. Porque a doutora Anapol fez de tudo pra ajudar os pacientes que estavam com dor e também acedar os pacientes que estavam ansiosos. Os medicamentos que ela administrou foi pro conforto das pessoas. E não adiantava ela ficar esperando pro pior acontecer ali até as pessoas agonizarem, morrerem. Não, não ia rolar. Então pra mim ela fez o certo e deu o descanso merecido pros pacientes. E o que eu mais gostei no desfecho dessa série é que eles poderiam ter colocado a Ana como a grande heroína de tudo que fez tudo e blá 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 e ela tava super certa. Mas não. Eles apresentaram diversos pontos de vista tanto pontos de vista dela quanto também dos pacientes e de alguns familiares e deixaram você responder. Eles não te dão na mão ali o que é certo e o que é errado. Eles te mostram as perspectivas mas eu acho bom você colocar na sua cabeça que nessa situação não existe certo e não existe errado. Existe pensamento crítico. E o que a Ana fez foi um pensamento crítico pra aquele momento. Imagina se você estivesse nessa mesma situação. A série te coloca essa pergunta. Você faria o mesmo? Você não faria o mesmo? A série coloca você nesse debate? Porque é algo que ela mesma pensou na hora que ela foi fazer o que ela fez. E isso até abre precedentes pra uma grande pergunta. Será que a gente tem que arranjar um único culpado sendo que a situação foi ali um desastre natural? Hoje em dia a Anapol luta pra conseguir que os médicos tomem decisões nessas situações por exemplo acontecer um desastre natural igual com a Katrina o médico pode tomar a decisão certa pra aquele momento. Então a Anapol depois de passar tudo que ela passou ela tá tentando fazer com que as pessoas não foquem no médico que tá tentando ajudar. E sim na situação no geral. E claro eu entendo a dor dos familiares é uma coisa que eu entendo. A série coloca isso muito bem na tela. Tem aquela cena lá da mulher deixando a mãe gente que cena tensa que cena emocionante. Você fica tipo eu não vou deixar a minha mãe eu mesmo não deixaria a minha. Então fica esse cheque pra você pensar. Tem cenas emocionantes envolvendo os pacientes e os acompanhantes mas isso não exclui o fato de que o Katrina foi um desastre natural e que não tava na mão de ninguém ali conseguir decidir o que era certo e o que era errado. Até mesmo a cena dos cachorros me deixou puto da vida gente eu não queria aquela cena na série precisava ter colocado aquela cena na série podia ter tirado só os cachorros porque gente essa cena chorou essa dos cachorros eu não me aguentei se você não chorou você é desumano porque Jesus que ceninha hein só de lembrar aqui ó a lágrima vai cair concluindo então eu amei essa minissérie a abordagem foi feita aqui de uma forma bem delicada e ao mesmo tempo bem impactante tivemos performances ótimas e muito imponentes que trouxeram uma carga dramática muito forte pra toda a situação sendo que a direção de arte e a cinematografia da série sempre me lembravam um grande filme de cinema então nunca vai sair da minha cabeça que essa minissérie é uma obra de arte e eu fiquei bem feliz que a doutora Ana Paul e as duas enfermeiras que ajudaram ela não foram condenadas e hoje ainda estão exercendo as suas profissões porque se elas tivessem sido coordenadas seria muito injusto mas era isso que eu tinha pra falar sobre 5 dias no hospital memória uma seriezinha da Apple TV Plus vocês precisam assistir se vocês não assistiram corre lá pra assistir que é muito boa vai valer seu tempo mesmo que eu tenha falado a maioria das coisas da série ainda vale ver vocês vendo é uma experiência totalmente diferente então assista vocês vão amar coloca nos comentários se você já assistiu o que você achou se você pretende assistir eu quero muito saber deixa o likezinho que ajuda a deixar um aguito e claro clica no botão de se inscrever que é muito importante eu fico por aqui beijo para todos até o próximo vídeo e tchau gente